Os Clones do Brasil Que Não Quer Nosso Bem Eu Me Dediquei Por Nós Dois No Bem Eu E Você Contra O Mundo Eu Enfrento Tudo Se Eu Tiver Você E Olha O De A gente Chegou Tudo Que A Gente Conquistou Daqui Pra Sempre É Só Eu E Tu Calando A Boca Do Mundo E Olha O De A Gente Chegou Tudo Que A Gente Conquistou Daqui Pra Sempre É Só Eu E Tu Calando A Boca Do Mundo Eu Te Amo Até O Fim Dos Tempos Todo Mundo Falou Que O Nosso Amor Era Fragil Demais Que Não Era Capaz Que Não Era Capaz Mas Nunca Vi Ninguém Que Não Quer Nosso Bem Eu Me Dediquei Por Nós Dois No Bem Eu E Você Contra O Mundo Eu E Você Contra O Mundo Eu Enfrento Tudo Se Eu Tiver Você E Olha O De A Gente Chegou Tudo Que A Gente Conquistou Daqui Pra Sempre É Só Eu E Tu Calando A Boca Do Mundo Calando A Boca Do Mundo Eu Te Amo Até O Fim Dos Tempos Eu Te Amo Até O Fim Dos Eu Te Amo Até O Fim Dos Tempos